Na aula de hoje, nós vamos estudar as funções de onda obtidas para o átomo de hidrogênio. Nós aprendemos na última aula que a resolução da equação de Schrödinger nos dá como soluções as funções de onda que descrevem os orbitais atômicos e que cada uma dessas funções é definida pelos números quânticos n, l e ml. Além disso, nós vimos que a densidade de probabilidade eletrônica para o átomo consiste na função de onda psi elevado ao quadrado. Se você ainda não viu a aula sobre as funções de onda e os orbitais atômicos, o link da mesma estará na descrição desse vídeo. As funções de onda são comumente expressas em coordenadas esféricas, sendo psi uma função de R, que é a distância em relação ao núcleo, mas também depende de dois ângulos, os ângulos θ e φ. Podemos pensar nesses ângulos como latitude e longitude, respectivamente. Nós podemos dividir a função de onda em duas partes, uma parte radial e uma parte angular, sendo que a parte radial nos dá a dependência de psi em função da distância R ao núcleo e a parte angular, a dependência de psi em função dos ângulos θ e φ. Vamos agora analisar as funções de onda psi 100, referente ao orbital 1s, e a função psi 200, referente ao orbital 2s. Como dito anteriormente, as duas funções foram divididas em suas partes radial e angular. Observe que a parte angular dessas funções é uma constante, ou seja, são independentes dos ângulos θ e φ. Podemos dizer, então, que a densidade de probabilidade dependerá apenas da distância em relação ao núcleo, e os orbitais S são, então, esfericamente simétricos em relação ao núcleo atômico. Agora, vamos observar a parte radial das funções psi 100 e psi 200. Z consiste na carga nuclear do átomo, e A0 o raio da primeira órbita de Bohr. Para simplificarmos essas funções, podemos agrupar todas as constantes em uma única constante, que denominaremos de K1s para psi 100 e K2s para psi 200. Podemos observar que ambas as funções apresentam um decaimento exponencial, sendo que, no caso da função psi 200, este decaimento é mais lento. Temos, então, que com o aumento do número quântico principal, n, o raio do orbital também aumenta, já que os orbitais tornam-se mais difusos. Vamos, agora, observar graficamente a parte radial dessas funções. No caso da função psi 200, podemos notar que há um valor de R em que a função radial é igual a zero. Ao observarmos a equação correspondente a essa função, temos que a função é zero quando R é igual a 2A0 sobre Z. Neste ponto, há uma inversão de sinal da função de onda, o que não ocorre no caso da função correspondente ao orbital 1s. Bem, como o nosso interesse está na probabilidade de se encontrar o elétron, devemos elevar ao quadrado as funções radiais, e, então, obteremos os seguintes gráficos. Observe que, de forma surpreendente, existe uma probabilidade finita de encontrarmos o elétron no núcleo do átomo. Essa característica de penetração é exclusiva de orbitais S, e discutiremos essa questão em aulas posteriores. Antes de passarmos adiante, vamos analisar novamente a função de onda radial para os orbitais S. Como já discutimos anteriormente, há um valor de R em que a função radial correspondente ao orbital 2s é igual a zero. Agora, observe a função radial que corresponde ao orbital 3s. Neste caso, há dois valores de R em que a função de onda radial é igual a zero. Essas regiões são denominadas de nós radiais. Se compararmos estes gráficos com os gráficos de densidade de probabilidade, veremos que os nós correspondem a regiões em que a probabilidade de se encontrar o elétron é nula. O número de nós radiais para um orbital é dado por n menos l menos 1. Dessa forma, temos que, para a função de onda Ψ100, que corresponde ao orbital 1s, não existe nenhum nó radial. Para a função Ψ200, que corresponde ao orbital 2s, há um único nó radial. E para a função Ψ300, que corresponde ao orbital 3s, há dois nós radiais. E para um orbital 2p, quantos nós radiais existem? Deixe nos comentários se você sabe a resposta. Uma outra forma muito interessante de interpretar graficamente as funções de onda consiste em considerar o átomo como sendo composto de várias camadas, como se fossem as camadas de uma cebola. Só que devemos imaginar essas camadas como sendo muito finas, com uma espessura d de R. Vamos, então, calcular o volume dessas camadas esféricas. Nós sabemos que o volume da esfera é dado por 4 terços de πr³. E o volume dessa fina camada deve ser, então, d de V. Ao derivarmos o volume da esfera em função de R, teremos, então, que d de V é igual a 4πr² d de R. Ao multiplicarmos a função de densidade radial, ou R², por d de V, teremos, então, a chamada função de distribuição radial, que nada mais é que a probabilidade de se encontrar o elétron em uma determinada casca esférica em relação ao núcleo. Aqui, temos alguns gráficos de probabilidade radial, ou distribuição radial, para os orbitais 1s, 2s e 3s. Observe que a probabilidade radial é igual a zero em R igual a zero. Isso ocorre, pois mesmo que a probabilidade de se encontrar o elétron seja máxima no núcleo, o volume da casca esférica é igual a zero em R igual a zero. No entanto, como já discutimos anteriormente, existe, sim, densidade eletrônica no núcleo para orbitais s, e não devemos considerar essa região como um nó radial. Analisando os gráficos de probabilidade radial para os orbitais 1s, 2s e 3s, podemos observar também que, na medida em que o número quântico n aumenta, a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron torna-se mais afastada do núcleo. Sendo esse um resultado esperado, pois nós já sabemos que quanto maior o número quântico n, mais difuso é o orbital. No caso do orbital 1s, temos que a maior probabilidade de se encontrar o elétron ocorre quando R igual a A zero, ou seja, o raio da primeira órbita de Bohr. Talvez você se pergunte, tudo isso para obtermos o mesmo valor que já obtemos utilizando o modelo de Bohr? No entanto, temos que ter em mente que aqui estamos tratando de probabilidades. O modelo de Bohr é um modelo determinístico, enquanto que o modelo atômico atual é um modelo probabilístico. Outra forma de se expressar os resultados obtidos consiste em utilizar diagramas de pontos, em que os pontos mais escuros representam as regiões de maior probabilidade de se encontrar o elétron, e as regiões sem pontos indicam os nós radiais. Na próxima aula, discutiremos alguns dos aspectos mais relevantes dos orbitais P e D para o átomo de hidrogênio. Então é isso, e até mais!